Música Eu quero você com o bebê Eu quero você com o bebê O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu astro em arte final Agora não tem jeito, você tá no máximo a década Se você não me machado, eu quero você com o bebê Eu quero você com o bebê Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Cantado assim, desse jeito fofo Parece uma música de amor, mas não é não Ela é muito cínica e cruel Eu vou tocar de outro jeito pra vocês entenderem aquela frase de verdade Eu quero você com o bebê Eu quero você com o bebê Eu quero você com o bebê O bebê O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu astro em arte final Agora não tem jeito, cê dá uma cilada Cada um por si com o bebê Cada um por si, você combina a cada um Eu quero você com o bebê 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 Eu quero você com ele Quando ela cai no sofá, soltar o rei E na peça, na cabeça, ele sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu lhe vi no travesco Eu vou dizer que eu não sou, mas na hora eu esqueço Por que não eu? 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 Você tá nessa, rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais batada, digo por que não, por que não Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? O que não deu, ah, o que não deu Uh, 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 ah, o que não deu Eu quero missão vocês agora O que não deu, ah, o que não deu O que não deu, ah, o que não deu O que não deu, ah, o que não deu O que não deu, ah, o que não deu O que não deu, ah, o que não deu O que não deu, ah, o que não deu